O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom bate na mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom bate na mesa Eu sou vaqueiro, tô enxorado Na minha fazenda é mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô enxorado Na minha fazenda é mais de um milhão de gado Tá, 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 tá enxorado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Tá enxorado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Isso aqui é Renato dos Teclados Samuel Alves O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom bate na mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom bate na mesa Eu sou vaqueiro, tô enxorado Na minha fazenda é mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô enxorado Na minha fazenda é mais de um milhão de gado Tá, 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 tá enxorado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá enxorado o vaqueiro Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Ai, Simão Do swing Oi A tiga, vagabundo O saque é Samuel Alves E Renato dos Teclados E Tonto Pisazinho É show, menino Guga-se-de-es Moral Guga-se-de-es Moral O swing O swing Liga o som do paredão E libera a mulherada Liga o som do paredão Libera a mulherada A festa está bombando E vai até de madrugada Olha que a festa está bombando E vai até de madrugada Falaram do cavalo Falaram do vaqueiro Falaram da Hanlux Da Maroc Da Pajero Agora estão falando Do caminhão Do vaqueiro Agora estão falando Do caminhão Do vaqueiro Eu vou pegar o meu cavalo Levar no caminhão E na carroça do jumento Levar meu paredão Na festa que eu chegar Quero é botar pressão E as novinhas Tudo doida Vai descendo até o chão Chão, 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 chão Aqui com nós a ostentação Chão, chão, chão E na carroça do jumento Eu vou levar meu paredão Então é chão, 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 chão Aqui com nós a ostentação Chão, 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 chão E na carroça do jumento Eu vou levar meu paredão Bora ter que ir no paredão Vamos me chorar de vagabundo Vai, menino Agora rodou Oliveira, maior vaqueiro Tris de dois Vai, tam Eu ligo o som do paredão Libera a mulherada Eu ligo o som do paredão Libera a mulherada A festa está bombando E vai até de madrugada Olha que a festa está bombando Até de madrugada Falaram do cavalo E falaram do vaqueiro Falaram da Rai Luz Da Maroc Da Vageiro Agora estão falando Do caminhão do vaqueiro Olha que agora estão falando Do caminhão do vaqueiro Pegaram meu cavalo Vou levar no caminhão E na carroça do jumento Vou levar meu paredão Na festa que eu chegar Quero é botar pressão E as novinhas Tudo doida Vai descendo até o chão Chão, 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 chão Aqui nós é ostentação Chão, chão, chão E na carroça do jumento Eu vou levar meu paredão Então é chão, chão, chão Dança gatinho Dança Aqui nós é ostentação Chão, chão, chão E na carroça do jumento Eu vou levar meu paredão Matheus Cedes Vamos me chorar Mas é diferente Guga Cedes Moral Guga Cedes Moral Vamos para meu parceiro Tecando o paredão Vamos me chorar Guga Cedes Moral É show, menino Riga e dor Guga Cedes Moral Aqui no meu porrão A gente dança e não tem jeito Balança os peitos Balança os peitos Aqui no meu porrão A gente dança e não tem jeito Balança os peitos Balança os peitos Aqui no meu porrão A gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu formão a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Chega pra cá, vem de mãozinho Encoxa meu e dá aquele gemidinho Chega pra cá, vem de mãozinho Encoxa meu e dá aquele gemidinho Chega pra cá, vem de mãozinho Encoxa meu e dê aquele gemidinho Chega pra cá, vem de mãozinho Aqui no meu porró, dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu porró, a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu porró, a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu porró, a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Do suígan, riguidou, tam, tam Isso aqui é Samuel Alves Guga C.D.S. Moral Puxa o Renatinho do Teclado Guga C.D.S. Moral Aqui no meu porrão a gente dança Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu porrão a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu porrão a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu porrão a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Chega pra cá, bem de mansinho Encoxando eu e dá aquele gemidinho Chega pra cá, bem de mansinho Encoxando eu e dá aquele gemidinho Chega pra cá, bem de mansinho Encoxando eu e dá aquele gemidinho Chega pra cá, bem de mansinho Vem com o chaneu e dá aquele genvinhão Aqui no meu porrão a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu porrão a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu porrão a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu porrão a gente dança e não tem jeito Tá no chunga RIG DOL WM Estúdio, gravando o Davi Bora pra ter o CD Chega o Red Ferry Guga CDs, moral Guga CDs, moral Guga CDs, moral Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro No meu cavalo alazão, nele já me montei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro No meu cavalo alazão, nele já me montei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Eu disse rei, rei, chegou o vaqueiro Rei, 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 eu sou o vaqueiro Rei, 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 chegou o vaqueiro Já perdi as contas dos touros que eu derrubei E eu disse rei, rei, chegou o vaqueiro Rei, 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 eu sou o vaqueiro Rei, rei, chegou o vaqueiro Já perdi as contas dos touros que eu derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro No meu cavalo alazão, nele já me montei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro Rei, no meu cavalo alazão, nele já me montei Já perdi as contas dos touros que eu derrubei Ei, ei, chegou o vaqueiro Rei, ei, ei, eu sou o vaqueiro Rei, ei, ei, chegou o vaqueiro Rei, ei, já perdi as contas dos touros que eu derrubei E eu disse rei, ei, chegou o vaqueiro Rei, ei, ei, eu sou o vaqueiro Rei, ei, ei, chegou o vaqueiro Rei, ei, já perdi as contas dos touros Rigidão, eu sou o Wigan E saque essa mão lá Guga CDs Moral WM Estúdio, grava tudo ao vivo Guga CDs Moral Guga CDs Moral Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só Assédio, noite e dia No meio da putaria O doutorzinho estourou Todo arrumado Só com as top do meu lado Sou playboyzinha famada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Agora matei o CD WMT Estúdio Gravando tudo ao vivo Foi o meu pai Que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai Que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor E aonde eu chego é só assédio Noite e dia No meio da putaria O doutorzinho estourou Todo arrumado Só com as top do meu lado Sou playboyzinha famada Aonde eu chego tem alô Quem é o cantor Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Guga CDs Moral